Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Na sexta de manhã postamos no nosso feed do Insta, outro milhão de seguidores, mano, informação para as pessoas doarem dinheiro e mantimento. Lá tem tanto governo quanto outras ONGs, aí os caras estão brigando para saber qual é o que é. Isso que é o mais ridículo de tudo, né? Aí os caras ficam se justificando para falar o que eles estão fazendo ou deixando de fazer para ajudar. Quando, tipo assim, qualquer ajuda é bem-vinda. Os caras estão competindo, parecem entre si. Ah, olha, eu ajudei assim, ajudei assado. Ah, olha aqui, ajudei. Vocês conhecem esta criatura bem coloridinha, exótica e diferentinha aqui? Esta aqui é chamada de Negudi, meus amigos. Eu não sabia quem era, mas diz que é um ex-BBB, que agora cria o maior estado, alhaço, o maior alvoroço, em cima da tragédia terrível que vive o Rio Grande do Sul para atrair o Tarsinho, os holofotes. Vejam só que maravilha. Agora é rinha de claridade. Sim, tem o Negudi e o Vitoral, não confundem os dois. Aliás, não sei se posso chamá-los assim sem ser preso, mas é assim que eles se autodenominam e se intitulam. Este tal do Negudi fez um post no seu Instagram dizendo o seguinte, não doem para este pix aqui, não doem para esta instituição aqui, para esta vaquinha aqui, a minha, que é a boa. A minha é a boa, a minha eu garanto. A do fulano aqui eu garanto, tá? Eu estou aqui. Fazendo com que as pessoas se desinteressassem a doar e menosprezando aquelas pessoas que já doaram para outros lugares que não possuem. Provocou também o Igão e o Mítico do Podpar, o podcast mais medíocre desse país, dizendo assim, você não está fazendo nada, olha eu aqui o Negudi, estou resgatando um cachorrinho, olha a foto dele com um cachorrinho. Eu estou aqui todo calabreado nas águas, e vocês não fazem nada. As notícias que saem sobre este camarada são essas daqui. O Negudi querendo aparecer na tragédia do Rio Grande do Sul tem resposta invertida de Mítico, lamento por você, mano. A gente já vai ver a respeito disso. O que eu acho é o seguinte, neste exato momento onde a Beautiful People briga para saber quem é o maior Batman brasileiro, quem é o maior caridosão, para as pessoas do Rio Grande do Sul não interessa se essa ajuda chega das mãos de Negudi, de Whindersson Nunes, de... Você acha que a maioria desses desastres que acontecem misteriosamente ao redor do mundo fazem parte de uma agenda satânica, onde os grandes poderosos estão controlando tudo? Manda doble para exalar aquela energia. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Não sei porque me faltam elementos para poder definir isso daí, né? Precisaria de provas concretas para saber se foi por mãos dos homens que ocorreu ou se foi algo natural. Não dá para saber. Mas que está tudo interligado, tá. Isso aí com certeza. Pablo Bossal, de velho da van, etc. Interessa que elas recebam. Mas para provar a terra... tem, né? Arrombado. Bom, se você não for oligofrênico e tiver condição financeira, compra uma Nikon Pio 1000 e vai lá fazer um teste de curvatura e você vai ver se a terra é uma bola ou não. Você consegue fazer isso aí? Pelo menos isso você sabe fazer? Não, né? O que Nikon mandou 5 reais. Sabe porra nenhuma. Água, comida, abrigo. Porque são mais de 100 mil desabrigados. 100 mil desabrigados. A situação é de calamidade total. E não feche os olhos para isso. Tem muita gente dessa beautiful people aqui, utilizando o dinheiro que receberam das vaquinhas, dessas pessoas que doaram, para fazer para elas um holofote. Um holofote imenso, onde elas ganham mil. Agora é o seguinte. Esse daqui é um dos motivos pelos quais eu não me propus aqui a criar uma vaquinha. Porque para mim, se já tem um monte de vaquinha aí e tem essa daqui que está com tudo isso daqui arrecadado, eu contribuo muito mais divulgando a vaquinha que a gente sabe que é certeira, né? Do que ficar criando um monte de vaquinha e dispersando dinheiro. Eu não gosto de ficar fazendo o que a manada faz. Prefiro fazer minha parte do jeito tradicional. Sem ficar inventando firula. Inclusive, ó. Compartilhar de novo para vocês aí, ó. É muito simples. Ajudar? Quer ajudar? Compartilha, vaquinha. Pronto. Doa o tanto que você pode doar. Tá perfeito. Super. O Neymar doou mais de duas toneladas de suprimentos, alugou dez helicópteros e disponibilizou seus jatinhos para ajudar o RS. E não divulgou nada. Ótimo. Tá certo. Quem tem condição financeira bem elevada tem que ajudar mesmo. E bastante. Em abundância. É isso aí. Mídia e atenção. Desde 2014 eu faço campanhas aqui para ajudar terceiros. Vocês que são inscritos do canal há mais tempo são terceiros. Dando para de babar ovo do Nando Moura. Esse cara é um lixo humano porque não coloca o gorbo aí. Dá uma pegada no meu c... caralho. ...unhas disso. Em todas as campanhas eu digo, o grande herói é você. Não interessa se fui eu que divulguei. Você que doou. Você que compartilhou a dor que o próximo sente. Você é o grande herói desta ação. O que essas pessoas fazem agora, tanto políticos quanto celebridades, muitas delas, não todas, é utilizar de uma tragédia para atrair para si um holofote com o dinheiro que as outras pessoas doaram. Os grandes heróis, se existirem heróis nessa situação do Rio Grande do Sul, são vocês que doaram, vocês que sentiram compelidos a doar. E as pessoas falam que você não falou da tragédia do Rio Grande do Sul. Como não, porra? Quando eu coloquei aqui o vídeo da Madonna, veja aí o vídeo na sexta-feira, eu fui acho que um dos primeiros a colocar aqui maneiras e meios para que as pessoas pudessem ajudar as pessoas que estão no Rio Grande do Sul. O Clube do Valor, do qual eu sou cliente, dispensou diversos dos seus funcionários para que eles atuassem como voluntários agora. Por trás do celular aqui, quando eu desligo o vídeo para vocês, a gente está negociando com empresas para levar mantimentos e levar ajuda para lá. Só que a caridade de verdade é aquela que não busca holofotes. É aquela que se diminui diante da dor do semelhante. Porque o que tem que transparecer em uma ação como essa é a dor daquele que padece e não aquele que quer o holofote para si. Compreende? Então não se engane, tem muita gente querendo sim um holofote barato em cima disso. Já é, já é, mas obrigado pela participação. Os links que me foram passados para que você pudesse, que você possa ajudar essas pessoas a se sentir compelido a isso. E depois que ele mandou esse story aí, o tal do Nego Di, para o Mítico, o Mítico respondeu. O Mítico respondendo aqui, mano, o negócio. Qual que é o Mítico aqui? Eu não sei. Para mim são duas prastadas de vaca. Fala, mano, beleza? Ele já começa assim, a resposta dele é beleza. Não, não está beleza, velho. Quase uma centena de mortos para mais, né? As pessoas desabrigadas, todas fodidas. E aí, mano, beleza? Firmeça, mano? E se o mano não estiver firme agora? O que acontece com o mano que não está firme, mano? Firmeça? Primeiro, muito difícil, tudo isso está rolando aí no Rio Grande do Sul, né? Diferente, essa pita aí. Estou acompanhando, ajudando na medida do possível. E, mano, apesar de eu não beber satisfação nenhuma do que eu faço, deixa eu fazer. Vou te contar o que estamos fazendo para ajudar o Rio Grande do Sul. Na sexta de manhã, postamos no nosso feed do Insta. Isso que é o mais ridículo de tudo, né? Aí os caras ficam se justificando para falar o que eles estão fazendo ou deixando de fazer para ajudar. Quando, tipo assim, qualquer ajuda é bem-vinda. Os caras estão competindo, parecem entre si. Ah, olha, eu ajudei assim, ajudei assado. Ah, olha aqui, ajudei. Irmão, não sou de defender ninguém, mas o Nando está sendo desonesto. Fica cagando regra de como ser solidário. Se a pessoa tem alcance, tem que divulgar. Não é se aparecer. Mas o que ele está falando é disso daí mesmo, Fernanda. É o contrário disso aí que você está falando. Ele está falando das pessoas que estão querendo aparecer, buscando holofote, se aproveitando da situação. Fingindo serem solidárias. Isso aqui é o que ele está abordando aqui no vídeo dele. É para doar, para doar, para doar, para do outro, tal, qualquer boa, tal. Mas está tranquilo, a gente só fica só no topo mesmo. Tanto eu quanto o Rigão estão compartilhando esse posto de nossa história na sexta. Também na sexta nós fizemos doação diretamente na conta do Podpá, por meio do setor que temos dentro de chama... Ah, sei lá, eu não consigo ler isso daqui. O Whindersson Lunes está fazendo algumas doações também que eu acho muito louvável dele. Porque ele tem um alcance muito grande. E ele, inclusive, anunciou um show beneficente em Fortaleza para doar o dinheiro arrecadado. Saiba quanto o Whindersson Lunes arrecadou para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. E isso é excelente. Ele usa o holofote que ele já tem para tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira. E para as pessoas não interessa mesmo de onde é que vai chegar essa ajuda. Mas que a ajuda possa chegar e que as pessoas possam se sensibilizar e doar também. Você tem outra matéria aqui dizendo o seguinte. Porto Alegre não investiu um único centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Falta de manutenção comprometeu o sistema contra cheias construídas nos anos de 1970. A gente tira o imposto da goela, meu irmão. Para mandar para esses políticos vagabundos que agora tentam fazer um palanque em cima daqueles que morreram. Independente. Está ajudando. Pelo menos é o que importa. Se for por holofote, você vai prestar conta com Deus. Eu penso do mesmo jeito, meu irmão. Quando não gastaram um único centavo. Quem é que se lembra do Nicolas Ferreira comemorando que não foram utilizadas as verbas que por fim deixaram Belo Horizonte debaixo das águas? Inundada. Nós temos aqui também essa notícia. O cara divulgou que ele tira da onde? Tira do rabo. Então, Madonna fez uma doação milionária às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. A rainha do pop teria doado 10 bilhões. E aí foi verificado. A postagem alega categoricamente que Madonna fez uma doação milionária para ajudar as enchentes do Rio Grande do Sul. Mas não há provas de que isso tenha ocorrido. Apenas a informação vinda do jornalista Erlan Bascos, que afirma que ela quis manter a suposta doação em sigilo. Sim, legal. Veio no Brasil, satanizou o nosso Brasil e doou. Ah, no próximo show eu vou, hein? Ai, toma, não vai. Madonna do caralho. Não tem fonte nenhuma de uma porra dessas. O que se sabe é que essa velha bisca e puta veio aqui receber 20 milhões de reais dos cofres públicos da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro, enquanto é um Estado que padece debaixo do narcotráfico, da insegurança e da falta absoluta de saúde. Quando isso aqui poderia ter sido financiado 100% pela iniciativa privada. Essa vagabunda vem pra cá, faz um show de Sodoma e Gomorra aqui, a putaria total, vai embora com 17 milhões de cachê que recebeu do meu, do seu dinheiro que tiramos da goela pra pagar imposto. Tá? Aí não é um negócio indignante. E aí vem lá os caras do Jornal Nacional, vejam só, o cinismo... Olha isso. Olha esses caras desse jornal, véi. Olha essa galera. Olha que felicidade. Isso aqui já tava rolando, a galera já tava morta lá, debaixo de água. Merda, mijo. E aí... É claro que você não precisa ser um assinante, né? Eles tão fazendo um ritual demoníaco, todo mundo tem que ver. Quanto mais pessoas verem e absorverem a energia podre do demônio, melhor. Né? Cambada de filha da puta. Segunda-feira, ontem, o Bonner vai falar com a camisa preta e triste, né? Vou mostrar a maior fidelidade possível com esse trabalho. Agora, né? Até quando vocês vão cair na esparrela de que existe um herói brasileiro? Hein? Não existe. Isso aqui é Gotham City sem Batman, meu irmão. Tá? Muito político querendo palanque, muita celebridade querendo holofote. Até quando você vai cair nessa esparrela? Já não bastou o Paçoca? O Paçoca chegava na rua, via lá uma criança humilde. Ah, você gosta de uma boa e doce saca? Gosta de Paçoca. E de boa e molhadinha você gosta? Gosta de boa e molhadinha. Você gosta de brigadeiro? Gosta de brigadeiro? Aí ia lá fazer a festinha, tava passando. Soprando lá a língua de soca. Os chapéus. Estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Ah, é o Batman brasileiro. Parabéns, Paçoca, parabéns. Só você pode nos salvar, só você pode. Aí foram ver depois o que o Paçoca fazia. Passava a mandioca em todas as menores de idade. Inclusive transmitindo doenças sexualmente, né? Através da sua manjuga bichada. É isso aí, pô. E bastou lá o delegado da Cunha? Vai lá, volta lá, volta lá pro cativeiro que ainda não filmei. Volta pra lá, porra. Eu tenho que filmar essa merda aí. E aí depois jogando Cândida nas roupas da namorada, batendo a cabeça da companheira, sei lá, no banheiro. Tá aqui, acabou, você vai morrer e tal. Até quando? Até quando, idiota? Você vai acreditar que existe herói brasileiro, hein? O grande herói dessa história toda é você que... Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Tamo junto. Antes de ir, ó, vaquinha aqui, ó, pra vocês ajudarem lá no Rio Grande do Sul, beleza? Ó, quem puder aí doar ou compartilhar. Valeu, rapaz. E fui, heróis! Tchau, tchau, tchau.